Oi meus amores, tudo bem com vocês, lindonas? Tô de volta e no vídeo de hoje eu trouxe pra vocês mais uma resenha Uma resenha baratinha, porque eu sei que muitas de vocês gostam de testar essas máscaras mais em conta Então hoje eu vou falar pra vocês sobre a máscara da Miele Gold, meninas, olha isso Hoje nós vamos ver a resenha da vinagre de maçã e óleo de jojoba Promete renovação de brilho e vitalidade, cabelos cheios de vida e com brilho radiante É indicada pra cabelos opacos e sem vida, é essa daqui Então se você quiser conferir a resenha, é só continuar assistindo o vídeo Bom meninas, antes de começar eu já quero te convidar a você se inscrever no canal Caso você ainda não seja inscrita Clique aqui embaixo no botãozinho vermelho que tá escrito inscrever-se E já clica no sininho do lado, porque daí o YouTube vai te notificar sempre que rolar vídeo novo aqui, tá bom? Então hoje nós vamos falar da vinagre de maçã Mas nos próximos vídeos também teremos resenha da de queratina Queratina, queratina V e extrato de bambu Que reconstrói intensamente os fios Essa daqui O preço delas é R$13,00, tá meninas? E em um outro vídeo também teremos a resenha da compridos mais fortes Essa aqui é de óleo de rícino e de pantenol Essa daqui, ó Essa aqui é nutritiva, fortalece intensamente e evita a quebra Cabelo mais forte e saudável, preparado pra crescer saudável, tá? Essas máscaras, quando eu fui comprar, eu tava querendo Na verdade era aquela linha de suplemento capilar Que tem a de cafeína, eu esqueci o nome Mas eu sei que é aquela nova de crescimento Mas depois eu vou trazer a resenha delas, assim que eu encontrar, tá? Então, como eu não encontrei, eu peguei essas que eu tava curiosa pra testar também Eu sempre gosto das máscaras da Aniele Geralmente dão um tratamento bom no meu cabelo, tá? Por ser um produto de R$13,00, dá um tratamento bem legal Então, essa aqui é a Brilho Absoluto, tá? É a de hidratação profunda Então, meninas, ela é indicada pra cabelos opacos e sem vida Nós já sabemos que o vinagre de maçã, ele é um selador de cutícula E ele também é um controlador de pH, né? Ele controla o pH do cabelo Então, ele é muito bom pra ser usado nos tratamentos capilares Misturado à sua máscara Então, você pode usar uma colher de vinagre na máscara que você for usar E é muito bom, então, ó Aqui mesmo vem falando, ó Que o vinagre de maçã, né? Ele tem o pH baixo E é conhecido por intensificar o brilho e fortalecer o fio Então, ele tem essa função mesmo E o óleo de jojoba contribui na penetração contra o ressecamento E redução de frizz pra cabelos radiantes Então, essa linha vai te ajudar a ter fios mais saudáveis Cutícula selada por mais tempo Então, o que ela promete? Brilho, suavidade, emoliência, hidratação, maciez e desembaraço Será que ela dá tudo isso? Nós vamos descobrir já já Então, é isso aí Então, vamos lá começar o nosso tratamento de hoje Lavi o cabelo duas vezes com o shampoo E logo depois eu já vim aplicando essa máscara aqui Eu não comprei condicionador e nem shampoo Então, eu usei shampoo de outra linha E aí, eu vim aplicando essa bonitinha aqui Vamos falar do cheirinho dela? Ela tem um cheirinho específico da Nelly Gold Só que ela tem um cheirinho um pouquinho adocicado, tá? Essa aqui, ela é branquinha, totalmente branquinha E ela tem uma consistência muito boa Eu gosto das máscaras da Nelly Porque elas dão um bom resultado e tem uma consistência muito boa E aí, eu apliquei a máscara e enluvei bem o cabelo E deixei ela agindo O tempo de pausa aqui é de 3 a 5 minutos Então, é aquela máscara de banho mesmo Pra facilitar a sua vida Fiz a chapinha no cabelo Passei umas 3 vezes em cada mecha Porque o vinagre de maçã, ele faz esse selamento no fio Mas ele também é importante, na minha opinião De estar selando com calor Porque ele vai agir melhor quando você joga o calor Agora nós vamos ao resultado O que eu achei dessa máscara? Eu achei que ela, realmente Quando eu faço tratamento com o vinagre, gente Eu sempre percebo que o cabelo fica muito selado, muito brilhoso, muito macio E é exatamente os resultados que eu vou mostrar pra vocês Primeiro que em cima tá super selado Olha como quase não tem fio pra cima E eu tô com muito frizz, muito fio novo nascendo Porque eu tô tomando vitamina, né? Pra crescer o cabelo Inclusive tem resenha aqui no canal E essa franja tá que tá hoje E aí, gente O resultado, então Vamos ao resultado, né? Ó Eu percebi, como eu tava falando Um selamento, sim Um brilho Vocês vão me falar agora Se vocês acham que esse cabelo tá brilhoso ou não Eu fico sempre muito surpresa com as máscaras da Aniele Porque elas sempre dão muito resultado positivo, ó O cabelo tá bem brilhoso Fica bem soltinho Eu não senti peso Então ele trata, dá uma hidratação mesmo Deixa o fio soltinho Como a gente gosta Pontas Tratou a ponta? Eu achei, sim, que a ponta tá bem tratada A ponta tá bem selada, ó Não tá uma ponta feia Tá uma ponta tranquila E é isso Tá aprovado? Tá sim Tá super aprovado Tô bem curiosa pra testar aquela suplemento capilar A de cafeína Ou a de café Mas quando eu encontrar ela eu testo, tá? Eu trago a resenha pra vocês Então é isso Eu fico por aqui Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Não esquece de avaliar o vídeo deixando o seu like Se inscreve aqui embaixo Deixa um joinha também Tá bom? Clica no sininho pra você receber os vídeos novos Comenta aí se você já testou Já tem um tempinho aí Como eu falei Foi no meio do ano mais ou menos que foi lançado Então acredito que algumas de vocês já testou Me fala qual que você gostou Se você já testou O que eu tô falando que eu quero é de café Tá bom? Fiquem com Deus, meus amores Um beijo grande Tchau, tchau E até o próximo vídeo Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau